Oi, boa noite. Tô doida pra mudar de locação, gente, mas eu só tenho essa lâmpada aqui, eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho uma luz profissional. Então, eu vou fazendo onde a lâmpada alumia a minha cara, entendeu? Em breve arrumaremos um local mais abrasível para vocês fazerem uma pequena meditação comigo. Queria começar hoje antes do povo chegar, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Eu queria te perguntar uma coisa, você sabe assumir quando você precisa de ajuda? Você sabe pedir ajuda? Você sabe falar assim, quem é que tem esse conhecimento que eu posso pedir? Eu quero muito, mas muito que você reflita sobre isso. Tem muitas maneiras de pedir ajuda, mas a maneira que eu vejo assim, que é a mais sincera e que você realmente vai ser recebido é você ligar para uma pessoa, por exemplo, a que você gostaria de pedir ajuda, porque ela é especialista naquilo que você quer. E você liga e diga, eu estou precisando da sua ajuda, por isso que eu te telefonei. Você pode me ajudar. Quando você cria realmente essa conversa sincera, as pessoas, elas abrem o coração para te ouvir. se você cria enroscos, não. Elas não vão te ouvir, porque elas sabem que você está levando a conversa para algum lugar que você não pode ser claro. Então, eu queria te perguntar se você topa. Se você está precisando de ajuda, está cedo ainda, são 8h20. Segundo a minha mãe, a gente não deve ligar para ninguém depois das 9h da noite. Então, você ainda tem até as 9h para ligar, tá? Eu aprendi isso quando eu era menina e executo isso até hoje. Até as 9h você pode ligar para uma pessoa e pedir ajuda. De forma sincera. Saiba para quem pedir ajuda. A gente não pede ajuda para quem não sabe ouvir. E para quem nos julga, a gente pede ajuda para quem nos acolhe. Se você não tem ninguém que te acolha, elabore isso dentro de você. E comece a construir uma rede de pessoas que você vai acolher e que elas também vão te acolher. Tá bom? E agora, momento Master Blaster Ramps. Um minuto de meditação. Certo, mano? Então, vamos lá. Deixa eu botar uma musiquinha. Né? Para ninguém sair fugido aí. E aí? Fica aí. Fica aí. Ó. Tô de olho. Tô de olho. Já puse a música, ó. Ó. Dois e... Olho aberto. Para você treinar, fazer isso em qualquer lugar. E depois fecha o olhinho. Os dois. Inspira. Põe um leve sorriso no seu rosto. Conta até quatro. Expira. Inspira. Conta até quatro. Respira. 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 Sinta o seu corpo sendo preenchido de amor, ternura e gratidão. Respira. Respira. Deixa o seu coração vibrar. Deixa o seu coração vibrar. Respira. Respira. Amanhã eu tô aqui de novo. Quem quiser meditar comigo aqui na Granja Viana, é só chegar. Quem tá me pedindo inbox, eu tô passando meu telefone pra ligar e pra confirmar se vai ter um encontro comigo nesse dia ou não, tá bom? Às vezes eu tô viajando. Lembra sempre que é um acordo de corações, é um trabalho voluntário. Eu peço uma contribuição voluntária, se você quiser ajudar pra manutenção dessa casa e você venha de coração aberto, tranquilo, braços abertos, coração apertado. Beijo. Que sua noite seja incrível. Que sua semana continue sendo maravilhosa. E que sua vida seja espetacular. Obrigada por estar por aqui comigo. Conta pras pessoas que você acha que é legal. Conta pra elas que tá sendo bom pra você. Ou então me dá uma bronca se não tá sendo bom pra você. Beijo. Até amanhã.